Você acompanha a partir de agora na edição de hoje do Nazaré Notícias. Estatuto da Criança e do Adolescente completou 25 anos. Redução da maioridade penal trará muitas implicações sociais. Uso do cinto no banco traseiro pode salvar vidas. Produtos para veraneio tem alta de 15%. Aumenta casos de dengue no início de julho no Pará. Corpo de Bombeiros alerta para acidentes neste período de férias. Região Norte é a menos sedentária do país. Hoje é terça-feira, 14 de julho e o Nazaré Notícias já está no ar. Começamos o Nazaré Notícias de hoje falando do Estatuto da Criança e do Adolescente. O ECA completou 25 anos e ao longo desse período assegura os direitos da infância e da adolescência. Para marcar a data, diversas instituições, entidades e movimentos sociais realizaram uma ação comemorativa no Complexo do Vero Peso. O ato também protestou contra a redução da maioridade penal. O ECA completou 25 anos de história. Nasceu em 1990 em substituição ao antigo Código de Menores e ampliando os direitos de crianças e adolescentes. Surgiu a partir da mobilização social, apresentando um aspecto inovador, o de proteção integral a qualquer criança e adolescente brasileiro. E responsabiliza a família, o poder público e a sociedade pela garantia da proteção integral à saúde, esporte, educação, cultura e lazer, independente de classe social, cor ou raça. Entretanto, hoje, muitas instituições, entidades e movimentos sociais acreditam que o Estatuto está sendo violado, principalmente dentro da discussão acerca da redução da maioridade penal. Por isso, no dia do aniversário do ECA, muitas pessoas se mobilizaram para falar sobre o assunto. Porque entendemos que é uma oportunidade para mostrar para a população por que somos contra, por que fazer essa movimentação, já que temos uma lei aí que vai atingir a nossa criança, o nosso adolescente, a nossa juventude, da periferia, de preferência ao negro e à negra. Hoje, nós, conselheiros tutelares, somos contra a redução da maioridade penal. Somos contra mesmo, absolutamente, pela prioridade, pelo Estatuto da Criança e Adolescente, que já existe. Isso só tem que ser cumprido. Tem que ser cumprido e que a sociedade também tem que entender. A sociedade tem que estar dos nossos lados também. Nós temos que garantir direitos estabelecidos, já por lei, não fazer essas mudanças. Todas vão trazer muitas coisas ruins para as nossas crianças, para os nossos adolescentes, para a nossa sociedade em geral. Então, o que nós queremos hoje é que o ECA seja cumprido. Hoje, está se comemorando 25 anos do Estatuto da Criança e do Adolescente. E, na verdade, o que nós vemos é escolas sucateadas, é a juventude que não tem direito ao lazer. Então, nós queremos o cumprimento do ECA já. O posicionamento contrário à redução da maioridade penal vem, muitas vezes, associado ao aumento da violência. Existe hoje um projeto na Câmara dos Deputados que visa aumentar a punição do adolescente em frator, sem precisar reduzir a maioridade penal. Nós precisamos corrigir o ECA, aumentando o tempo de internação daqueles jovens de 16 e 17 anos que pratiquem crimes hediondos, que atentem contra a vida. Por exemplo, homicídio, latrocínio, estupro, lesão corporal seguida de morte. Esses crimes graves que estão comovendo a opinião pública, claro que o que o ECA prevê hoje é pouco. São três anos de internação. Então, vamos aumentar isso. Vamos botar para quatro, para cinco, para seis, para sete ou oito anos. E punir os adultos que usam crianças para fins criminosos. Dados apontam que 70% da população carcerária brasileira é composta por jovens de 18 a 29 anos. Daí a preocupação de todas essas entidades, instituições e movimentos sociais com relação à aplicabilidade do Estatuto da Criança e do Adolescente e principalmente com relação à redução da maioridade penal. Na verdade, é todo um sistema que circunda, que ao invés não é enfrentado, que unicamente colocar mais gente na cadeia seria a solução. Que nossa avaliação não. Se fosse solução, com o código penal que a gente tem, muitos processos não aconteceriam. E acontece, muita gente está presa hoje. E boa parte da população que está nos presos hoje é a população jovem. 70% do que está nos presos são de população jovem. Quer dizer, se tem uma legislação que já é dura e as pessoas mesmo assim cometem crime, isso não resolve. Quer dizer, colocar mais gente, mais gente nova na cadeia, isso não resolve. Para muitos, a redução da maioridade penal vai contra a educação. A gente no Brasil tem grande dificuldade na questão da educação. E cada vez mais a gente tem esse debate que precisamos de mais escolas e menos cadeia para a juventude. Hoje a juventude, ao contrário do que dizem, vem mostrando seu potencial cada vez mais, ocupando vários e vários postos de trabalho. Apesar de que a maioria desses postos de trabalho são precarizados, na sua grande maioria. Mas apesar de tudo, o que a gente está querendo pautar hoje, principalmente, é que ao invés de a gente ficar debatendo a própria questão de reduzir a maioridade penal, a gente tem que debater a questão de mais investimento na educação pública, principalmente a gente da PENET, vem pautando a própria questão de estar colocando isso principalmente no ensino técnico, no ensino profissionalizante, que é dar para essa juventude oportunidade cada vez maior de estar tendo uma formação boa, para estar se inserindo no mercado de trabalho, para estar dando uma grande contribuição para a sociedade. Através de ações sociais, muitas crianças e adolescentes descobrem talentos e se posicionam como cidadãos. A capoeira é uma dessas linguagens que desperta o talento da garotada. A capoeira funciona como forma de transformação social. A gente pega as aptidões que a criança, que o adolescente tem, e transforma para que ele possa realmente estar sendo um ser transformador da sua própria realidade. E a capoeira é muito importante dentro dessa conjuntura. O movimento de Emaús é uma entidade que atua na mesma linha de pensamento, tirando meninos e meninas das ruas e dando oportunidade. Mike é uma dessas pessoas. Morador do bairro do Benguí, ele conhece bem a realidade que o circunda, mas sabe o que quer e como conquistar. A realidade lá é cruel, porque a gente está a mercer de tudo lá, de tudo mesmo. A gente está a mercer dos bandidos, a mercer dos tráficos, a mercer de tudo que é poluição. O Brasil tem um índice de ressocialização muito baixo. A pessoa que vai presa, ela não volta com boas intenções, ela volta pior. Porque eles não têm acompanhamento. As células são todas super lotadas. E tipo, do que adianta tu ser preso? As pessoas que querem que abram cadeias, se elas fossem espertas o suficiente, elas entenderiam que cadeia não é solução. E que de vez abrirem cadeias, abrissem escolas. Porque isso sim ajudaria. E ainda falando sobre crianças e adolescentes, a redução da maioridade penal está em pauta no Congresso Nacional desde 1993. No início deste mês, os deputados federais aprovaram em primeiro turno a redução de 18 para 16 anos em casos de crimes hediondos, com exceção do tráfico de drogas. Nesta reportagem, vamos conhecer as implicações sociais dessa decisão. A Comissão de Constituição e Justiça e de Cidadania na Câmara dos Deputados aprovou a proposta de emenda constitucional 171, que tem a finalidade de fazer a redução da maioridade penal de 18 para 16 anos. Foram 323 votos contra 155 e duas abstenções. A proposta divide opiniões. Eu sou contra, porque eu acho que não vai resolver o problema. A gente percebe que o inchaço nas cadeias é imenso. Não tem como suportar essa grande quantidade de pessoas que irão, provavelmente, ser presas. Isso é um favor, porque esses de menores estão fazendo piores coisas. Tem muita gente sofrendo, inclusive pai de família. E a gente não pode nem sair na rua, porque esses de menores fazem piores coisas, mais do que os adultos. Esta nova proposta vem caminhando desde 1993. E o novo contexto social fez a PEC voltar à tona. Houve um período em que a PEC ficou engavetada, porque achavam que o que a lei estabeleceu, que seria a proteção integral da criança e do adolescente, fosse realizada de fato, fosse efetivada de fato, e que decorrente disso nós teríamos uma melhora nas condições de vida, na condição do trato e do cuidar da criança e do adolescente no Brasil. O que a gente efetivamente hoje não vê, não percebe. A PEC ainda não foi aprovada, pois passará por mais uma votação no Senado. A primeira votação ocorreu na Câmara, nós ainda teremos uma segunda votação na Câmara, só que para que essa segunda votação ocorra é preciso passar cinco sessões na Câmara, e após essas cinco sessões ela pode retornar à pauta para ser votada a segunda vez. Se for novamente vitoriosa a votação a favor da redução, a ela é encaminhada para o Senado, que também ocorrerão duas votações lá para aprovação ou não da proposta. Lembrando que houve uma primeira votação, que foi rejeitada a proposta, mas que aí houve uma manobra regimental na Câmara para que ela fosse votada novamente. E a gente sabe, tem informação, que alguns partidos pretendem ingressar no STF para evitar que a votação prossiga, a segunda votação na Câmara, por entenderem que houve uma inconstitucionalidade na aprovação. Vamos aguardar para ver como é que a coisa se desenrola a respeito desse recurso. A Ordem dos Advogados do Brasil é contra a PEC 171. As leis precisam ser efetivadas na sua plenitude para que daí sim a gente possa fazer a crítica e dizer, olha, essa lei não funcionou nesse aspecto, esta não funcionou nesse outro aspecto e nós precisamos melhorar. Nós não temos essa avaliação porque a lei não é implementada. Então, como é que nós não temos uma lei implementada e vamos propor uma nova, uma diferente? Aí é impossível concordar e essa é a posição da OAB, não concorda com a PEC de forma alguma e luta pela efetivação dos direitos que estão garantidos na Constituição, no ECA e no Sinase. Os movimentos sociais que defendem crianças e adolescentes também são contra esta proposta. Precisamos, sim, nos indignar com todo o índice de violência que hoje a sociedade brasileira sofre. Só que o superamento da violência não se dará jamais com a diminuição da maioridade penal. Esse que é o alvo errado. Acho que deveríamos, sim, nos indignar na ausência do poder público, na implementação de políticas públicas que, de fato, sejam inclusivas. Incluam as crianças e os jovens na garantia dos direitos para que eles são chamados a exercer como cidadãos. Nós não podemos admitir que a sociedade se deixe manipular, manipular por grupos poderosos, por uma parte significativa da mídia, que faz com que quando um jovem, um adolescente, comete um crime bárbaro e nós somos absolutamente contra os crimes, seja lá que crimes forem, ela apela à emoção e à comoção nacional. Então, de um caso específico, de alguns casos específicos, fazem uma generalidade. E aí fica imbuída a população por essa ideia da impunidade, o que é uma grande falácia. Segundo o padre Bruno, caso a lei seja aprovada, a luta continuará. Se, porventura, isso for aprovado, nós, como sociedade organizada, sempre lutaremos para que esses jovens tenham os seus direitos garantidos. Todos os jovens, todos. Então, acho que isso que nós devemos pregar e atuar, engajados na garantia dos direitos do cidadão, da garantia dos direitos humanos, colocando como centralidade a dignidade do ser humano e a solidariedade. Nós não queremos jamais uma sociedade vingativa. Nós lutaremos sempre pela justiça e pela dignidade do ser humano. A Secretaria de Estado e Assistência Social está realizando a atualização cadastral de pessoas que sofrem com ranceníase, que recebem assistência do governo. Tamela Almeida tem mais informações. Marcos, a CST convoca a população para atualizar o seu cadastro, para dar continuidade ao recebimento do benefício assistencial do governo. E para falar mais sobre isso, está aqui ao meu lado a Valdene Farias, que é gerente de benefício da CST. É. Obrigada, Valdene, por conversar conosco. Primeiro, para esclarecer, o que é esse benefício? É um benefício constitucionalmente assegurado à pessoa cometida pela ranceníase, que comprovadamente seja pobre e incapacitada para o trabalho. Certo. Agora, é importante ressaltar que esse cadastro é para a população aqui de Belém, né? Correto. Esse cadastro nós estamos realizando. Na verdade, há um cronograma dentro de uma atividade de rotina da CST. Nós temos um cronograma de revisão cadastral, onde nesse momento, iniciou no dia 6 de julho a 31 de julho, estamos convocando todos os beneficiários que residem no município de Belém para revisar seus cadastros. Para que ela possa vir atualizar seu cadastro, é muito importante que ela agende previamente, porque com o agendamento, até pela própria comodidade da pessoa, ela já vai vir para cá, para a CST, com o dia e horário marcado. Para isso, é necessário que ela entre em contato com o nosso telefone, que é o 3239-1500. A partir desse momento, será agendado para que ela possa vir, e aí ela vai comparecer à secretaria munida de comprovante de residência, CPF, identidade, cartão do SUS e cartão NIS. O cartão NIS é a identificação social. É importante informar que todos têm que ser originais, para que ela possa estar vindo a gente com os documentos originais, para que a gente possa constatar realmente a veracidade das informações. Agora, esse cadastro só está sendo feito aqui na CST, né? Sim, do município de Belém, apenas na CST. Agora, é lógico, quando nós nos deslocamos a outros municípios, eles são, é uma ação, como nós falamos, é uma ação, onde ela é de rotina da CST, uma atividade de rotina, aonde nós vamos em loco ao município, fazemos um contato previamente, divulgamos a ação com tempo hábil, e para que essa pessoa possa, dentro daquele período e prazo, possa comparecer ao local identificado pelo próprio município. Neste momento, reafirmamos que são apenas os beneficiários que residem no município de Belém. Posteriores atualizações, iremos divulgar na imprensa também, como por exemplo, da Nanideua, que será somente em setembro. Agora, é importante lembrar também, que se não fizer essa atualização, perde o benefício, né? Correto. Toda a ação, ela tem alguns procedimentos. Nós temos um prazo do dia 6 de julho a 31 de julho. Nesse período, é importantíssimo que a pessoa venha, possa atualizar seu cadastro. Caso ela não apareça, a gente vai mandar notificações para essa pessoa. Então, para evitar essas situações, pedimos que venham, compareçam no prazo, para que não ocorra por exteriores procedimentos. Tá certo, então. Obrigada, Valdene, pelas suas informações. Só reafirmando que a atualização do cadastro vai até o dia 31 de julho. Marcos, é com você. Motoristas que precisarem passar durante o dia pela Avenida Doutor Pereira Passos e pela Rua Ser de Agosto, no 2º Distrito de Rio Branco, no Acre, terão que ter paciência. Até a próxima quinta-feira, as vias ficarão parcialmente interditadas entre 8 da manhã e 7 da noite. E, de acordo com o Departamento de Pavimentação e Saneamento, a interdição é para que sejam feitas obras de saneamento na região. Durante esse período, agentes da Superintendência Municipal de Transportes e Trânsito de Rio Branco estarão no local para orientar os condutores. A Polícia Rodoviária Federal divulgou o balanço do segundo final de semana das férias escolares no Pará. 23 acidentes foram registrados nas rodovias federais do Estado, deixando 17 pessoas feridas e duas mortas. Ainda de acordo com a PRF, 60,8% desses acidentes ocorreram na BR-316 e foram provocados por falta de atenção de motoristas, pelo fato de os condutores não guardarem a distância de segurança entre veículos, ultrapassagens indevidas, velocidade incompatível com a via e desobediência à sinalização. 31 motoristas foram flagrados sobre suspeita de estarem alcoolizados. Oito deles foram presos e encaminhados à Polícia Civil por apresentarem níveis de álcool no sangue considerado crime de trânsito. E agora vamos falar sobre segurança nas viagens. Estamos a caminho para o terceiro final de semana de julho. Os balanços realizados pela Polícia Rodoviária Federal indicam ainda a falta de educação no trânsito. É importante para a segurança nas viagens observar itens que garantam tranquilidade nas estradas. Hoje destacaremos um item que, se utilizado corretamente, pode salvar vidas. O uso do cinto de segurança no banco traseiro do veículo. Uma pesquisa realizada pelo IBGE aponta que a maioria da população brasileira não utiliza o cinto no banco de trás. Carlos é taxista há cerca de 40 anos. Ao entrar no veículo, a primeira coisa que faz é colocar o cinto de segurança. Sempre uso, para não fazer falta depois. O taxista conta que o hábito de usar o cinto de segurança já ajudou em muitas situações. Quando a criança soltou da mão da mãe dele, na gentil, com o cinto com a tela. Ele atravessou, eu apertei o freio e se eu não tivesse com o cinto, tinha me batido. Diante dos trágicos acidentes que acontecem pela falta do uso de cinto de segurança, Carlos sempre orienta os passageiros. Sempre alerta para usar o cinto de segurança traseiro. A falta do uso do cinto acarreta a multa, além de pontos na Carteira Nacional de Habilitação. Somente nos cinco primeiros meses deste ano, o DETRAN aqui no Pará registrou mais de 15 mil infrações pela falta do uso de cinto de segurança por motoristas ou passageiros. Desse total, 2.221 foram cometidas aqui em Belém. De acordo com uma pesquisa realizada pelo Instituto Brasileiro de Geografia Estatística, em parceria com o Ministério da Saúde, 79% da população brasileira afirma usar o cinto de segurança no banco da frente. Mas mais da metade da população simplesmente ignora o uso do cinto de segurança nos bancos de trás dos veículos. Mas diante da violência crescente no trânsito, usar o cinto de segurança não é opcional. O cinto de segurança é um equipamento de fundamental importância. Alguns especialistas apontam que o uso do cinto, em caso de acidente, você reduz a morte, as mortes em cinco vezes. Você tem uma chance cinco vezes maior de manter-se vivo. Se acontecer o acidente, você estiver com o cinto. Principalmente nós que estamos num país que é uma violência muito grande no trânsito, que nós temos um índice de acidente, risco de acidente muito elevado. Então, a nossa preocupação e o nosso cuidado em utilizar o cinto, na realidade, deve ser redobrado. E para motoristas que se envolverem em acidentes nas rodovias federais sem vítimas, eles podem registrar essas ocorrências pela internet, através da Declaração Eletrônica de Acidentes de Trânsito, o EDAT. É possível fazer o registro atendendo a alguns critérios. Todos os estados brasileiros já utilizam a Declaração Eletrônica de Acidentes de Trânsito. Para falar sobre ela, está aqui ao meu lado o inspetor Max Daniel, que é chefe do Núcleo de Comunicação da PRF. Inspetor, muito obrigada por conversar conosco. Como é que funciona a EDAT? Bem, a EDAT é uma ferramenta eletrônica que a Polícia Rodoviária Federal está disponibilizando para os condutores que se envolverem em acidentes. Ou seja, é um serviço a mais que o condutor vai ter disponibilizado, o usuário das rodovias, onde ele pode, ali, no acidente leve, onde não tenha vítimas, que só ali, danos materiais aos veículos, ele pode, ao invés de acionar uma equipe, ficar aguardando, que pode até demorar um certo tempo por conta de outras prioridades, ele pode rapidamente resolver o problema, entrar ali no acordo com o outro condutor, ele pode registrar a imagem da posição do veículo, lá onde ficar, e retirar o veículo da via, e poderá se conduzir, depois, na sua casa, de forma mais confortável, utilizando o smartphone ou o computador, fazer essa declaração. E aí, ela pode, depois que é validado isso, ela vai ter que ter um endereço eletrônico de e-mail, um endereço de e-mail para registrar lá, ela vai lançar isso no sistema, depois ela vai receber uma resposta validando aquela declaração, que vai ter validade, se ela precisar acionar a justiça, vai ter validade. Em todo o território nacional, né? Agora, inspetor, basta que a pessoa entre no site, que é www.prf.gov.br, barra acidente, e dentro desse site já vem todas as informações, com relação ao acidente que aconteceu, como é que a pessoa pode proceder, pode fazer essa declaração, atendendo todos os critérios necessários. Exato, a ferramenta é autoexplicativa, a pessoa já vai logo, quando acessar, as páginas vão dizendo como é que ela deve proceder, vai fazendo perguntas para que ela responda, e ela vai preenchendo os campos até o final. Concluído isso aí, ela vai aguardar até o prazo de cinco dias, que vai ser feita uma análise, e depois de validado, esse documento vale em todo o território nacional, para ela poder, caso não tenha acordo com as partes envolvidas, para ela poder acionar a justiça. E nós recomendamos que a pessoa faça a imagem, né? Mesmo a ferramenta não aceitando inclusão de fotografias, mas que ela fotografe o local, como é que aconteceu a posição dos veículos, antes de retirar o veículo da via, porque depois, posteriormente, se precisar usar isso, ela pode ter a juntar também a UEDAT, a declaração também, as imagens para recorrer à justiça. Ok, inspetor, muito obrigada por suas informações. Lembrando que as pessoas só devem registrar acidentes que aconteceram em rodovias federais. Carolina Guimarães, para o Nazaré Notícias. As universidades do Estado e Federal do Pará realizam, nos dias 15 e 16 de julho, palestras de educação financeira para indígenas das etnias Gavião e Suruí Aikeuara. As aulas acontecem no campus de Marabá da UFPA e tratam de temas como orçamento doméstico e dívidas. A ideia é fazer um intercâmbio de saberes com comunidades tradicionais da Amazônia que precisam lidar com inflação, recessão e crise. Para quem está sem documentos, a Defensoria Pública do Pará realiza um mutirão de registros no município de Traquateua neste final de semana. Tamela Almeida tem mais informações. Segundo a Defensoria Pública, cerca de 30% da população do município de Traquateua tem problemas nos registros de nascimento, casamento e óbito. Por isso, para solucionar problema, haverá uma ação neste final de semana, nos dias 17 e 18 de julho, no município. É importante a população ficar em alerta para participar da ação e solucionar os problemas nos assentamentos civis. Tamela Almeida, Paro Nazaré Notícias. E agora nós vamos falar de greve. A greve do INSS continua em Santarém, no oeste do Pará. Hoje a paralisação completa sete dias e de acordo com os representantes da greve local, 30% dos serviços exigidos por lei estão sendo mantidos. A prioridade de atendimento é para os casos de auxílio doença. A unidade do INSS em Santarém é responsável por atender diariamente quase 400 pessoas de 11 municípios da região. E você acompanha ainda nesta edição, produtos para veraneio tem alta de 15%. Aumenta casos de dengue no início de julho, no Pará. Corpo de Bombeiros alerta para acidentes neste período de férias. Região Norte é a menos sedentária do país. Voltamos com o Nazaré Notícias, agora falando sobre os produtos utilizados no verão. Uma pesquisa realizada pelo Dias mostrou que os produtos mais utilizados neste período de veraneio tiveram um aumento de 15%. Julho é o mês de alta temporada e os preços sobem automaticamente. Mas a inflação também é o ponto que contribui para este aumento. No período de veraneio, os produtos que são tradicionais da época tiveram reajuste de até 15%, segundo uma pesquisa realizada pelo Dias. De uma maneira geral, a inflação está muito alta. Nós estamos nos aproximando neste mês de julho de uma inflação de 9%. E o setor comércio, aliado à matéria preenha mais cara, não vai perder para a inflação. Então era esperado isso. Nós, desde o início do quarto mês do ano, nós viemos finalizando para essa alta e acabou acontecendo. Infelizmente, isso é uma média só. Tem alguns produtos que subiram bem mais do que a média. Então, se você pegar o vestuário ou acessórios de praia e for fazer pontualmente, tem reajuste que vai de 10%, 15%, 18%, 20%, dependendo disso aí. Mas não foi só o segmento de moda praia que sofreu aumento. O material de moda praia é apenas um. Se você tem passagem, se tem alimentação, se tem hospedagem. Então, infelizmente, este ano, a curtir o veraneio ficou bem mais cara do que o ano passado e em percentuais bem acima da inflação. Cada produto teve um reajuste diferenciado. Agora, a principal coisa é que eles ficaram acima da inflação. Isso quer dizer o quê? Que mesmo tendo os salários crescidos pela inflação, eles perderam o poder aquisitivo porque os produtos subiram bem mais do que a inflação e do que o salário. Ainda segundo o Diese, montar um kit para o verão 2015 com os produtos básicos pode custar até um salário mínimo. Exemplo, o biquíni. Você compra no mercado popular um biquíni por R$ 19 a R$ 25, mas pode, em loja de grife, o mesmo biquíni, quer dizer, em termos de roupa, sendo comercializado de R$ 280 a R$ 300. Então, se você, na verdade, for montar com biquíni, barraca de praia, sombrinha, bonzeador, todos apetrechos, a bolsa de praia, sandália, óculos, tudo isso junto pode chegar a mais de R$ 700. Com este aumento, fazer pesquisas em lojas variadas é a opção dos veranistas. Vai, até férias, mas a gente vê, né, vai andando pesquisa e vê onde tem mais barato, né? Ainda não, mas eu estou começando a fazer uma pesquisa, né, aí começando por aqui eu acho que está sensível. Para não serem prejudicados com o aumento, os lojistas realizam ações para atrair os clientes. Nós estamos trabalhando com estratégias, técnicas de venda, né, com marketing, mais de propagandas, no qual nós trabalhamos com promoções, com descontos, né, tanto no dinheiro quanto no cartão, para que nós venhamos chamar a clientela, para que nós podemos fazer com que nossa mercadoria venha sair bem mais em conta ainda. Para aproveitar as férias, mesmo com aumento, este economista dá uma dica. Você tem que olhar o seu salário, né, num período de crise, onde as coisas estão difíceis, e tentar comprometer o mínimo possível desse salário, porque você vai necessitar na volta das férias de comprometimento com a volta à escola, com uma série de outras coisas. Então, procure tirar umas férias legais, sem se comprometer tanto o seu orçamento, lembrando que se tem pagamentos a fazer. E ainda mais, se você beber, não dirija, porque se dirigir também vai ficar, está bem mais caro e ainda risco que tem de acidente. Então, vamos tirar umas férias legais e apreciar bem, porque o sol está legal. E você pode enviar perguntas para os nossos entrevistados ou sugerir temas para as nossas reportagens e entrevistas pelo WhatsApp 988-14-1491. É só mandar mensagem de texto. O município de São Caetano de Odivelas, no nordeste do Pará, recebe amanhã o show de encerramento do projeto Sala de Cordas, com alunos do município se apresentando no auditório do Centro Cultural Municipal. O evento começa a partir das sete da noite e é aberto ao público em geral. São Caetano de Odivelas é o último município a concluir o projeto, que começou em abril e já passou pela Escola de Ensino Fundamental Ulisses Guimarães, aqui em Belém, pela Escola Municipal de Ensino Fundamental Hermínio Calvino, em Ananindeua, pela Escola de Música Pedro Castro Pacheco, em Melgaço, e pelo Hospital de Custódia da Superintendência do Sistema Penitenciário do Pará. Verão é sinônimo de diversão, lazer e tranquilidade, porém é necessário cuidar da saúde e principalmente ter cuidado com a dengue ou a chingugunha e outras doenças que podem causar desconforto durante as férias. Muita gente aproveita as férias para viajar, mas acaba se descuidando da casa e da saúde. Mesmo no verão, a ameaça da dengue ainda é frequente e deve ser levada a sério. Apesar da redução das chuvas, não significa que nós devemos interromper esse processo de prevenção, muito pelo contrário. O verão, ocorrem ainda assim chuvas é um período em que a população viaja para as regiões de veraneio, de praias, e deixa seu imóvel aqui praticamente sem os devidos cuidados com prevenção. E aí, quando retorna, possivelmente vai encontrar foco nas suas casas. Assim como também pode ser possível correr risco de ser infectado fora do município, em outras cidades. Antes de sair de casa, é muito importante prestar atenção nos recipientes, possíveis recipientes que podem armazenar ou acumular água parada, virar esses recipientes, furar, tapar bem os baldes, reservatórios de água, caixas d'água. Nos seis primeiros meses deste ano, foram notificados 2.774 casos de dengue. Desse total, 818 foram confirmados. O aumento no número da doença se deve em boa parte ao grande volume de chuvas deste ano. No período de janeiro a maio, nós, em comparado ao ano passado, esse é o momento mais propício em que o mosquito se prolifera, devido ao grande número de focos e recipientes que são encontrados para eles depositar seus ovos. Então, em relação ao ano passado, que choveu menos, então a possibilidade aumentou. O mosquito se proliferou de forma mais rápida, e aí os números de casos foram inevitáveis. Mas durante esse mês, as pessoas não devem se preocupar apenas com a dengue. Outras doenças são transmitidas pelo Aedes aegypti e merecem a atenção. O dengue, os sintomas mais comuns são febre, dor no corpo, dores musculares, dor de cabeça e dor atrás dos olhos, na região retrovitária. E chikungunya já tem um diferencial, são essas dores que eu falei da dengue, os mesmos sintomas da dengue, porém as dores são mais intensas na região das mãos, dos joelhos e da coluna. Já no zika vírus, são os sintomas da dengue, chikungunya, porém com um diferencial que é um leve incômodo na região da vista, o que a gente pode chamar de uma reação conjuntival. Não chega a ser uma conjuntivite propriamente dita, mas existe um incômodo, que leva a um caso bem parecido de conjuntivite. E vamos falar sobre o período de férias. Para a garantia de férias com tranquilidade, o Corpo de Bombeiros alerta para o número de acidentes que acontecem neste período. As praias e balneários presentes no Estado são as principais rotas para aproveitar o período de veraneio. Mas é importante os banhistas ficarem atentos aos cuidados básicos. Primeiramente, cuidado com as crianças. Nunca permitir que uma criança entre sozinha na água. sempre estar acompanhado de um adulto responsável por ela. E respeitar os limites de profundidade. Colocando a criança sempre com água na altura da cintura, na altura do umbigo, que é realmente uma dica internacional. A segunda é evitar o consumo de bebidas alcoólicas. Bebeu, não entre na água, já que o álcool diminui a percepção do perigo. E o terceiro é respeitar os limites dos intervalos da refeição. Então, fez a sua alimentação, espere a digestão para depois entrar na água, porque pode haver o perigo da congestão. Segundo o Corpo de Bombeiros, neste segundo final de semana, foram registrados três mortes por afogamento. É importante a população ficar atenta para que estes e outros tipos de acidentes sejam evitados. Nós temos também os acidentes com materiais cortantes, restos de garrafas, restos de alimentos que ficam ali na praia e que vão causar um acidente aos outros que estão mantendo o seu lazer. Ter consciência é o passo principal para evitar acidentes. A praia é uma diversão coletiva. Então, cada um tem que ter o seu cuidado com o seu resto de alimento, principalmente o camarão, as cascas do camarão, que deixam muitas sequelas nos pés dos banhistas. O resto das garrafas, até as pets, também como as garrafas de vidro, são muito, muito realmente preocupantes na questão dos banhistas, que provocam um acidente, um ferimento, o qual o guarda-vida vai ter que tratar lá de imediato na areia. Neste segundo final de semana de julho, foram registradas 254 ocorrências, sendo 49 delas em Outeiro, 38 em Mosqueiro, 22 na Praia da Beja e 14 em Marudá. Nós tivemos, este final de semana, 264 ocorrências relacionadas à condição da praia. Então, nós tivemos um acentuado número de princípios de afogamento, acidentes com animais marinhos, acidentes com materiais cortantes, crianças perdidas. Nós tivemos 23 casos de crianças perdidas. Então, tudo isso fez com que aumentasse o nosso dado estatístico para este final de semana. O Corpo de Bombeiros está trabalhando com 1.007 homens no Serviço de Proteção Balneária, por meio da Operação Verão 2015. O Corpo de Bombeiros está na condição de guarda-vidas, na proteção balneária, como também na prevenção das estradas, com viaturas resgates e algumas barreiras, aqui na estrada, que direciona os balneários. E também nós temos uma campanha de conscientização. Nós temos folders, distribuição de folders, a entrega das pulseirinhas, para que ajude o nosso serviço de entrega aos responsáveis novamente. Se cada um fizer aquilo, que possa ser enquanto segurança, todos terão uma diversão com maior segurança. O assunto agora é o clima em Rondônia. Nesta terça-feira, o tempo segue estável, com altas temperaturas em todo o Estado. Segundo o Sistema de Proteção da Amazônia, o calor se deve a uma grande massa de ar seco localizada no centro do país. A previsão para o centro-sul do Estado é de céu variando de claro a parcialmente nublado e sem chuvas. E agora você acompanha a previsão do tempo para amanhã na Amazônia. Música Em São Luís, no Estado do Maranhão, o dia ficará parcialmente nublado com possibilidades de chuva a qualquer hora do dia. A temperatura mínima será de 25 graus e a máxima pode chegar a 33 graus. No município de Viseu, no Pará, a quarta-feira será de muito sol e pancadas de chuva em áreas isoladas. A temperatura mínima fica em 24 graus e a máxima chega a 31 graus. Na capital do Acre, o dia amanhece nublado com possibilidades de chuva fraca. A temperatura mínima fica em 22 graus e a máxima chega a 32. Música Mais uma opção para quem fica em Belém. A Universidade Federal do Pará realiza até o dia 31 de julho visitas monitoradas ao sítio arqueológico Murutuku, local onde estão as ruínas de um dos mais importantes engenhos de cana-de-açúcar da Amazônia. Carolina Guimarães tem mais informações. A ação faz parte do projeto Sítio Escola Engenho do Murutuku, desenvolvido pelo Programa de Pós-Graduação em Antropologia da Universidade Federal do Pará. O sítio arqueológico está localizado no bairro do Curio Altinga, aqui em Belém, e também foi tombado pelo IFAM em 1981. Abriga ruínas do engenho que podem ser visitadas até o dia 31 de julho, no horário de 9h30 às 11h30 da manhã. As visitas são agendadas pelo endereço sitioscolamurutuku, arroba gmail.com e são uma excelente opção de lazer para quem vai ficar aqui em Belém nesse mês de julho. Carolina Guimarães, para o Nazaré Notícias. E agora nós vamos falar de atividade física. Uma pesquisa apontou que a metade da população brasileira é sedentária, mas a região norte do país segue o caminho inverso desse número. Aqui, mais gente se exercita e são muitas as formas de movimentar o corpo. Praticar exercícios físicos não é comum entre os brasileiros. E a falta deles pode levar a pessoa a um quadro de sedentarismo. Segundo dados do Ministério do Esporte, cerca de 46% da população não praticam atividades físicas. Isso significa que 67 milhões de brasileiros são sedentários. A falta de atividade física provoca inúmeras doenças. Uma pessoa que é sedentária, consequentemente, ela vai ter o colesterol alto, ela vai ficar obesa. Em função disso, pode vir a diabetes, pode vir a hipertensão. O sedentarismo sozinho, ele traz com ele todos esses fatores. E esses fatores somados, eles aumentam o risco de uma pessoa ter um problema cardíaco. A maioria das pessoas que são sedentárias, elas usam o argumento de que não tem tempo, o trabalho está consumindo muito o dia a dia, e isso vem cada vez mais crescendo, pela exigência do próprio trabalho, de um desempenho de alta qualidade, e a própria falta de informação em relação ao sedentarismo. Então, são dois fatores que vão aumentando os índices de sedentarismo na população, que isso não é novidade para a gente. Ainda de acordo com a pesquisa do Ministério do Esporte, o índice de sedentarismo nas mulheres chega a 50,4%, e entre os jovens, esse número é de 32,7%. O conforto está maior. Então, as pessoas estão optando por deixar de subir a escada, deixar de ir ao colégio caminhando, para sentar à frente da televisão, jogar videogame, e isso está acontecendo muito com as crianças. Antigamente, as nossas brincadeiras eram mais com atividade física, hoje não, é videogame, é computador, isso torna essas pessoas mais sedentárias. E em função disso, esses fatores de risco que a gente observava numa população adulta, nós estamos encontrando mais em população cada vez mais jovem. A região norte é que mais pratica algum tipo de atividade física. Ela apareceu em último no ranking da pesquisa do Ministério do Esporte, com apenas 37,4%. Alongamentos, corridas e caminhadas é uma cena comum na cidade. E quem pratica, se sente bem com os benefícios. É muito bom a pessoa de idade fazer essas atividades, porque se ficar em casa, pensa que aí a doença, a canceira, vem bater na gente, aí vai ficando mais, os ossos começam a doer para um lado, doem para o outro. É importante para a saúde, memória, e os bem-estar físicos. É manter o corpo em forma, bonito, para a saúde, melhorar o condicionamento físico, respiração é muito importante, porque quanto mais massa gordura a gente tem, menos a gente consegue respirar melhor. E também é importante para o nosso psicológico, a gente se sente melhor, se sente mais saudável. Para ter uma saúde melhor e ficar longe do sedentarismo, 20 minutos de qualquer atividade física já resolve. Então, uma caminhada, uma jardinagem, uma limpeza de casa, isso faz com que a pessoa, gradativamente, comece a fazer algum tipo de atividade física. Isso é escolher algo que a pessoa se sinta bem, se sinta confortável e principalmente motivada, porque a desistência é um grande empecilho que nós temos para manter essas pessoas longe do sedentarismo. Então, é importante que se faça uma avaliação com o médico cardiologista, a partir daí, ter uma segurança de fazer uma prática esportiva e que tenha o benefício que essa prática pode trazer para a gente. E essas foram as notícias de hoje. Para dar sugestões de reportagens, ligue para a Central de Atendimento no número 4006-9211 ou envie mensagens pelo WhatsApp 988-1414-191. Se você quiser rever os vídeos, acesse o portal Nazaré www.fundacionazaré.com.br ou acesse a nossa página no Facebook. O Nazaré Notícias fica por aqui e nos encontraremos amanhã na próxima edição. Até lá! Música Música Legenda por Sônia Ruberti